Parece que o Furlan errou, hein? 2x0 Furlan? 2x0 Furlan eliminando King Dragon É um país Desculpa, você botou um cheque? Tá, espere um pouquinho então, tá? Segunda estação, Patos esquerda, Z4 KLB Z4 KLB, Patos esquerda, segunda estação Agora Ah tá usando ele, vou fazer outra então IU, tá aí IU Coyote IU e Coyote Não, a sua vai esperar um pouco IU contra Patos Coyote Vamos lá, só trocar aqui Patos Robinho Contra Z4 HK' Vamos lá, opa, só inverter né? Isso aí pessoal, tamo de volta HK'Dash contra Ominha é a segunda semifinal da noite Tá valendo, já teve button check Nossa, que whiff estranho aí O Dash fez o whiffar aí, o Orochi estranho né? Mas vamos lá HK'Dash fazendo só a pressão usual ali com os pokes do Bison Robinho tentou uma trap agora de crouch medium punch Não deu certo Não deu tempo ali de pegar o HK'Dash O HK'Dash tem mais pra esse setup no canto da tela Olha só que time do Robinho Mas não entrou o HK'Dash na pressão Fez o Devil Reverse Robinho usando soco forte para cortar o Devil Reverse X Muito lindo Olha esse cross que interessante Olha esse time pessoal Robinho mostrando aí as ferramentas Mas ele tá atrás do placar hein? O Snake 4 HK'Dash já Tá com um ótimo life lead E agora ele vai fazer esse jogo aí neutro Porque ele não precisa mais causar dano Entrou agora o time Usou o V Trigger agora O Robinho E agora tá conseguindo igualar o life Os jogadores ainda aproveitando esse primeiro round né? Pra dar aquela estudada Olha que time bonito agora do HK'Dash Pena que não dá setup né? Não tem a sequência ali na block stream E agora vai pro cross Tomou o swing Ele errou o tempo Mas acabou estourando o V Trigger E aí o HK'Dash acaba levando E aí o HK'Dash E aí o HK'Dash E aí o HK'Dash E aí o HK'Dash Tentou fazer o reset Não conseguiu E vai ter o perfect hein? Robinho respondendo a altura Final round Fight Lembrando que esse é o full pot 2 tá galera? A gente vai distribuir o pot depois no final do Pro top 3 Lembrando que o primeiro colocado ainda vai levar aí Na verdade 100 e... Provavelmente 200 reais Eu não sei se vai ser isso exatamente A gente vai fazer a avaliação aí do preço de uma mídia de PS4 Do Street Fighter A gente vai depositar na conta do vencedor aí E aí Olha mais um shimmy Tá sucumbindo pelo shimmy Olha mais um shimmy de novo velho Robinho Pegou aí o macete Do tech cara Tá entrando shimmy Em todos os setups O HK'Dash tem que tomar cuidado aí que tá apertando muito o tech velho E é um a zero o Patos Robinho Round 1 Olha aí a pataiada Indo longe aí no campeonato velho Ótimo counter Olha lindo Wake up jab agora do HK'Dash Tudo certo aí? O que foi? Ah valeu Ah valeu Ah valeu Ah valeu Tem pouca gente agora Tem pouca gente agora Tem que ter tirado no começo Tirou fome Pobrigo no começo É? É? É não no começo Já foi energia Alguém tirou? É? É? É bom Tira uma agora Você vai né? Você vai agora né? bonita Tira uma agora É? Outro je incredible O Baldinho, ele vai ficar no campeonato. E aí, estourou o V-Trigger e fez o Loford e o Robinho. Praticamente, um round aí de ir pra final com o Silvério. Final da Winners. O Silvério acabou ganhando o Hadimars. E é isso aí, pessoal. Ele tentou fazer um time grande, ele não entrou. Boa pressão agora do Z4. HK Dash acabou tomando o Ford e entrou do Patos Robinho. Ótimo, é, air to air ali com o Juggles. Ou, ixi, agora vai tomar o CC. Tomou o CC. Aí arriscou o recém, punição máxima do HK Dash. Se jogou no canto, infelizmente, não é uma boa aí contra a Karim. A Karim no canto era, o boneco brilha, cara. Tomou o counter. Vai tomar reset, toma o reset. Tá pra estunar. Vai vir o overhead, será? Nossa, ele ficou a um pixel ali de praticamente resetar e acabar com esse round do HK Dash. HK Dash fazendo tudo safe ali depois do V-Trigger. E errou o setup. O HK Dash acabou levando o round, hein. Robinho aqui tá incrédulo pelo erro dele ali no setup. Acabou dropando ali quando não deveria ter dropado, né. Olha que Juggles estranho. Acabou dando certo. Pô, entrou do HK Dash. Já levando aí o Robinho. A meia tela aí quase no canto. E agora vai vir pressão de Mugin que é fraco. Esse golpe que é unsafe, mas numa distância correta é difícil punir. Olha o level reverso. Olha, recém a X pra punir bem. Wake up jab com o golpinho do Bison ali. Olha que string bonita ali no BNB do Bison, do HK Dash. O HK Dash usando o V-Reverso. Ótimo recém a X novamente. Olha o estilo do HK Dash. Bom V-Reverso. Bom inferno. Pulou no canto da tela o Pato Robinho. Ótimo pulo neutro. Dá pra fechar agora o HK Dash. Tanto que tomar cuidado. Karim tá com o Guren que é ativado. Ela vai causar um bom dano. E agora só precisa fazer um low ali pra fechar. Olha a pressão agora do Robinho. Será que o Robinho vira, pessoal? Mais um B-Reverso. Não vai causar dano. Chute médio. Nossa, tá complicado. Pegou mais um pouco de... Olha aí esse T5X. E wake up jab. Wake up jab. Que partida, meus amigos. Empatando aí. Z4 comemorando, mano. Essa foi partidão. É, partidaça, velho. Olha o Robinho ali, incrédulo. Errou de novo o setup. Acabou dando os dois rounds aí pro HK Dash. Que tá com uma pressão boa. HK Dash com aquela expressão de confiança, hein? É, pessoal. Vamos lá. Vamos lá que tem luta ainda. Mais um. Mais uma partida aí nessa disputa. Que é a semifinal da Winners. Olha o back throw agora do HK Dash. Tá errando o setup porque tá tomando toda hora esse jab de três frames da Karim, né, mano? Três frames ali no wake up. O NEP tem um wake up forte. É, pessoal. Ótimo. Reverso agora do Robinho. Robinho levando o HK Dash pro canto da tela. Tá quase igualando o Life ali. Errou o setup de throw. Agora o HK Dash na pressão. Entrou. Mais um counter. E agora é power de throw. Olha o Robinho aí na pressão. Ah, foi pro jogo neutro. Os dois jogadores estão se respeitando também na medida do possível. Olha esse back dash de time do HK Dash. HK Dash na pressão. Chute forte. Gurunkei. Gurunkei. Entrou. E foi pro CA. E esse é um dos combos que mais arranca dano depois de ativada aí no jogo. Robinho virando. Tem que gastar mesmo. Então, diferentemente do Street 4 e do Street 5, você tem que gastar barra pra garantir o round. É, mano. Que hype, meus amigos. O Gurunkei é complicado, velho. Ele ativou e saiu um block. Você vai ter que se virar pra defender. O boneco tem muito setup. E esse CA dá muito dano, né? Então, o que que acontece aí? É match point pro Robinho. Match point pro Robinho em cima do Z4 HK Dash. Errou ali dois soquinhos com o Stant Tank. Olha o Devil Reverse. Caiu nas costas. Olha. Esse é praticamente o especial da HK Dash, cara. Ele usa muito bem esse setup. É. Eu sei que vocês estão com atraso aí, pessoal. Mas é. Faz parte. Devil Reverse. Ele estourou o V-Trigger. Tá na pressão. Mais um Inferno X. E agora vem o Gurunkei. Fez o Chasing. Dá pra... Olha. Foi pro Orochi X achando que ia ter back dash. Trocou de lado. Usou muito bem o soquinho pra fazer o Ford Throw ali depois. O Robinho. O Robinho há um tantinho de vida pra fechar. E o Low Ford do Robinho. É. Robinho, pode ficar aí, tá? Rapaz. 2x1, mano. 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 2x1, mano.